Venha ao meu lado, quem vai ficar pelado? Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem balançar, cultura Oi, 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 oi Venha ao meu lado, quem vai ficar pelado? Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem balançar, cultura Oi, 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 oi Venha ao meu lado, quem vai ficar pelado? Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa Oi, 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 oi Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa Oi, 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 oi A matexa é a Pumbasa Mo Amerika